Notícia urgente, um criminoso morreu depois que uma quadrilha invadiu uma praça de pedágio. Foi no litoral de São Paulo e a gente vai saber sobre esse caso com a Paola Viana. Bom dia, Paola. Como é que foi esse crime? Oi, Mariana. Bom dia a você também. Muito bom dia a todos. Isso aconteceu durante a madrugada na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura da cidade de São Vicente, na Baixada Santista. Um grupo armado invadiu o prédio da praça de pedágio, na altura de Cubatão. Eles utilizaram diversos explosivos e ainda atiraram para intimidar tanto funcionários como usuários também da rodovia que na hora passavam ali pelo pedágio, um lugar bastante movimentado. Não houve feridos entre os usuários e também funcionários ali da praça de pedágio, mas um criminoso acabou morrendo e o corpo dele foi encontrado entre os escombros no local onde esses explosivos foram jogados. Uma cena que chocou a todos que na hora passavam por ali, tanto trabalhadores como também motoristas que sempre utilizam esse acesso. A perícia foi acionada e a investigação agora fica a cargo da polícia civil. Por enquanto, ninguém foi preso e nem mesmo identificado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.